As novas aberturas do Cavaleiro Solitário Com a voz possante quebrando o silêncio e dando ao cavalo a velocidade do raio O Cavaleiro Solitário Seu amigo tonto, com olhar penetrante, descobre e segue qualquer vista Com a máscara imprimindo em seu rosto a força do vivo incrível E montado no lendário Silver, Splavision Aio Silver! A bruxa na boa terra Essa pedra vai marcar uma mina de ouro, Mundo Lúcio Espera, Adama Simon, esse é o lugar perfeito pra nossa operação de ouro de gado, você não acha? Dá pra exponder umas duzentas cabeças de gado aqui e ninguém vai descobrir É o esconderijo que a gente queria, é bem melhor que ficar preso numa cela É, sem dúvida, só que parece que alguém chegou na nossa frente Talvez esteja um só acampando Mark, Mark, onde está Bridget? O que está dizendo, mulher? Ela não está na carroça Bridget! O que pode ter acontecido? Ela deve ter caído da carroça Ali, onde a tela está por lá Ah, marcas de maus E mais adiante, marcas de pés Oh, não! Eu, a Bridget, sabe nadar com um peixe de parte Fui eu mesmo que ensinou a ela Fique com sua esposa, nós vamos procurá-la rio abaixo Silver! Escoteiro! Sabe de uma coisa, mulher? Eu não sei quem é este homem mascarado Mas, com ele procurando um brito E talvez se nós fizéssemos uma oração A corrida pelas terras de Oclavone em 1889 Fez com que mais de 50 mil colonos demarcassem suas terras em menos de 24 horas Em aproximadamente 2 milhões de árvores Oclavone tornou-se uma cidade em apenas um dia Sim, foi um dos mais emocionantes e coloridos episódios da história do Oeste americano As novas aberturas do Cavaleiro Solitário Com uma voz possante quebrando o silêncio e dando ao cavalo a velocidade do raio O Cavaleiro Solitário Seu amigo tonto com olhar penetrante descobre e segue qualquer pista Com a máscara imprimindo em seu rosto a força do brigo incrível O que foi utilizado o Leidário Silver e Televígenio Caio Silver ! A luta na boa terra, a luta na boa terra. O povo! 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 Essa distância está boa! Ei! Nós queremos o território todo! Não queremos, mano! Vamos até a cidade mais próxima para encher uma requisição de terra! Boa ideia! Quanto antes nós... Aí vem a igreja, saio! Esse aí é o cavaleiro solitário! Hã? E qual é o problema? Não fizemos nada errado! Bridget, Bridget, minha filha! Oh, graças a Deus! Ainda bem que você está salva! Claro que estou! Aquela tempestade me atirou no rio, mas eu nadei direitinho como o papai me ensinou! E depois daquele ano emmascarado me salvou de um baile de incêndio! Eu não sei o que dizer! Primeiro vocês nos salvaram daquele tornado! E agora é isso! Se há alguma coisa que eu possa fazer... Bem, ao que parece, o senhor não deu muita atenção ao nosso conselho! O senhor pode arrancar as estacas que colocou enquanto estávamos fora! Eu, mas não coloquei nada, veja! Foram eles que colocaram as estacas! Vejam só! Simon e Luke Smalers! Quando foi que vocês saíram da prisão? Recebemos condicional, cavaleiro! Por bom comportamento! Meus parabéns! Mas vocês chamam a isto bom comportamento? De limitar ilegalmente terras antes da hora? Do que é que você está falando? Quem disse que é ilegal? O governo dos Estados Unidos! Aperto de 2 milhões de artes para serem doados! Mas não antes que seja dado o tiro de partida! Era disso que o senhor estava falando antes? Isso mesmo! As pessoas estão se reunindo perto da cidade de Guthrie! Para o que eles já denominaram de... A grande corrida de terras! E todos vocês terão que disputar com os outros! Com muita honestidade! Hum... Realmente nós não sabíamos disso! É claro que nós não queremos infringir a lei, não é? E o que é que estamos esperando? Obrigado por nos dizer, cavaleiro! Vamos, minhas queridas! Será uma corrida com muita honestidade! Eira! Agalope! Vamos! Vamos! Eira! Vamos! Agalope! Agalope! Eira! Música Sabe, Tom? Todos merecem uma segunda oportunidade! Mas eu não acredito que Simon e Luke queiram realmente se tornar fazendeiros! É bom ficar de olhos bem abertos, Pino Sally! Música Falta menos de um quilômetro para Guthrie! Ao que tudo indica, pelo que estou vendo, todo o pessoal do território deve estar lá! De onde veio toda essa gente? De vários pontos! Aproveitar a oportunidade de disputar terras de graça! Vamos ver se conseguimos achar os nossos amigos! Música Música Banda, não se pressa por isso! Aquele sujeito não vai passar o dia todo fazendo compras no armazém! Tô correndo